Nossa, eu acho que tá com um pouquinho de zoom aqui a câmera, né? Pera aí. E fala aí, rapaziada! Eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô aqui no começo do vídeo pra lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball. Se você não conhece o aplicativo, cara, baixa aí, é o primeiro link na descrição. Se você curte futebol, você tem que ter esse aplicativo no seu celular nesse exato momento. O aplicativo tá totalmente novo com visual, cara. Tá lindo, lindo demais. E o aplicativo é de graça. Pega essa Android, então baixa aí, ó. Primeiro link na descrição. Bom, eu fiz esse vídeo com poucos times, tá? É tipo um teaser, porque tem poucos times e o vídeo ficou um pouco curto. Mas é só pra ver se vocês vão curtir a ideia. Se vocês curtiram a ideia, eu trago mais vídeos dessa série aqui no canal, tentando ter mais diálogos com mais times pra vocês darem risada, beleza? Lembrando, galera, que eu tento zoar todo mundo, tá? Não tô aqui pra zoar um time ou outro. Eu zoo todo mundo quando eu não torço pra ninguém. Mas é isso, espero que vocês se divirtam. O vídeo ficou um pouquinho curto, mas eu acho que ficou legal. Espero que vocês gostem. Deixa o like aí. Vamos chegar a uns 2 mil likes. E até o próximo vídeo. Me segue nas redes sociais, meu Instagram tá na descrição. E baixa o Unifutebol aí. E curte o vídeo aí. Tchau. Não, vamos conversar. Não é assim. Opa, ó quem chegou aí. Salve, salve, rapaziada. Cheguei. Aí o cara chegando tudo se achando, né? Ah, meu Deus. Atual campeão, né? Tem que chegar chegando aqui, ó. Ó, tem que respeitar. Não, realmente, tem que respeitar. Mas, ó, eu acho que vai ter que chegar várias vezes se achando aqui, hein, pra chegar um pouco perto de mim, né? Porque tá um pouco distante ainda. Ah, larga a mão de ser furgado, não sei. Não pode nem comemorar, vai. Não, não, mas peraí, vamos pensar, ó. Vamos pensar um pouco. Ano passado, eu ganhei, certo? Certo. Esse ano, o Porto ganhou, certo? Certo. Ano que vem, quem que vai ganhar? Ah, mas cês são furgado, hein? Ficar me tirando sarro aqui, mano. Nossa, ô, pelo amor de Deus. Não, realmente, foi da hora mesmo. Saber que ia ter os jogos das Champions aqui em Portugal, eu gostei mesmo. Eu falei, nossa, vai ter jogo no estádio do Sport e do Porto e na minha casa, né? É, o bom é que no meu estádio já meio que parecia que tinha torcida, né? Por causa das cadeiras e tudo. Mas eu fiquei feliz que teve jogo no estádio de todo mundo aqui. Mas vamos ser sinceros, a final da Champions League tinha que ser na casa do pai, né? Tem que respeitar, tem que respeitar. Não, é verdade, mas é só dessa forma mesmo que batei jogo da final da Champions no seu estádio, né? Só vendo outros times jogarem, porque o seu mesmo não chega não. Nossa, hein? Ai, cara bobo. Essa é bobo mesmo, hein? Nossa, hein? Cara bobo. Rapaziada, que papo é esse aí de pandemia, de que não pode torcedor no estádio? Poxa, pra mim já estava acontecendo esse negócio aí faz tempo já. Ué. E aí E aí Obrigado.